Almoço executivo de frente pra praia com entrada, prato principal e sobremesa a partir de R$ 32,00. Já salva essa dica e vem comigo conhecer o Laveze. O restaurante é uma ótima escolha, com espaço climatizado e uma varanda coberta bem aconchegante. O menu executivo tem opções variadas e antes de eu te contar o que escolhi pro almoço, dá aquela conferida pra ter certeza que você já me segue e pra não perder nenhuma dica. Eu pedi o peixe do dia com quatro acompanhamentos e tava muito bom. Ainda teve uma saladinha de entrada pra abrir o apetite. Eles também tem outras opções, como frango grelhado, salmão, bife de chouriço, com dois acompanhamentos à sua escolha. Os pratos são bem servidos e depois rola uma sobremesa do dia já inclusa no valor. Pra ficar ainda melhor, seguidores do Didicas ganham um mate da casa de cortesia. Demais, né? O Laveze fica na Praia do Recreio, pertinho do Posto 10. Curtiu? Compartilha com os amigos e nos vemos na próxima dica.